O que é educação aberta? O que é educação aberta? O que é educação aberta? Educação aberta, eu acho que é uma coisa que vem lá da Grécia. É um professor sentar com uma turma de alunos e poder explanar sobre um assunto. Não um assunto específico, mas um assunto geral. Platão fazia isso na Grécia Antiga. O que é educação aberta?